Bom dia senhores, satisfação em encontrar na Praça da Graça dois heróis, dois servidores públicos, Tenente Bojé e Policial Guido. Muitos serviços prestados à sociedade e hoje estão na reserva remunerada, dois vitoriosos, porque já tem mais de 70 anos, estão aqui. Enquanto muitos companheiros nossos foram embora na juventude, né? Então, Tenente Bojé e o Policial Guido são dois heróis anônimos. Muitos serviços prestados ao Estado, pela sociedade, pela segurança pública e pra mim é uma satisfação estar aqui com os dois na Praça da Graça. Então vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Tenente Bojé, o que ele tem pra falar com relação ao serviço dele, servidor público? Olha, eu quero apenas dizer que quando eu me aposentei na Polícia Militar, eu passei quase 40 anos na Polícia Militar. E quando eu me aposentei, que eu passei no portão, eu passei no portão do quartel da polícia, foi como se estivesse sendo assim o meu velório. Foi como se estivesse sendo o meu velório.